A Tua Fé, Tiburão Uma mulher cansada de sofrer e de chorar Não tinha mais dinheiro pra gastar E a medicina desencantou Pobre mulher Vivia triste e grande soltão Sua enfermidade causava rejeição Imaginador que sentia o seu coração Então nasceu a fé Quando ela ouviu falar do homem de Nazaré Eu imagino que ela se encontrou de fé Que decidiu ir ao encontro do milagre De longe avistou o homem que tem o poder Pra dar a vida e restaurar a esperança Já perdida Seu coração apagurado Se alegrou Entrou no meio da multidão E nas vestes de Jesus tocou O poder em pé se encontraram E o milagre se realizou Sei que valeu a pena Tocar em Jesus O milagre aconteceu Eu ao tocar em Jesus Quem tem fé pode agora Tocar em Jesus Vai receber a cura Eu tocar em Jesus Quando aquela mulher em suas vestes tocou Ele saiu e ficou de curada ficou O milagre acontece Eu tocar em Jesus Pela fé você pode e agora tocar Nas vestes de Jesus Ele saiu e agora Em paz Então nasceu a fé Quando ela ouviu falar do homem de Nazaré Eu imagino que ela Se colocou de pé E decidiu ir ao encontro do milagre De longe a custou O homem que tem o poder Pra dar a vida E restaurar a esperança já perdida Seu coração amadurado se aleijou E entrou no meio da multidão E nas vestes de Jesus tocou Poder e fé se encontraram E o milagre se realizou Sei que valeu a pena tocar em Jesus O milagre aconteceu ao tocar em Jesus Quem tem fé pode agora tocar em Jesus Vai receber a cura do que é Jesus Como aquela mulher que só se tocou Ele saiu virtude O ala filmou O milagre aconteceu ao tocar em Jesus Pela fé você pode agora tocar Na festa de Jesus Toca agora Toca agora Toca agora Na festa de Jesus Toca agora Toca agora Tchau 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 Tchau